Música Dos quatro cantos do país, dos lugares mais próximos ou mais distantes, todos juntos a caminho de um só destino. Milhares de pessoas em busca de um único lugar. Diferentes cidades e estados, todos juntos em uma festa com os melhores nomes da música. Você chegou ao destino, chegou a melhor paz. Caldas Country Show. Aqui tudo se encaixa. Música